Creio que o Senhor está tratando os corações, transformando as vidas que aqui, meu Pai, já compareceram e todos que estão conectados conosco. Pai, essa pessoa depois enviará o testemunho pra nós, meu Pai. Meu Pai, declaramos que verdadeiramente o Senhor é bom. Ah, meu Pai, a cada testemunho de vida, vidas, meu Pai, serão impactadas também, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Tenhas a liberdade, meu Pai, de restituir, de restaurar tudo que foi perdido. Oh, meu Deus, nos colocamos diante da Tua presença, nesse dia, meu Pai, de poder, de autoridade, na manifestação da Tua glória sobre o Teu povo. Então abra o seu coração e diga pra Ele, Pai, eu estou aqui diante de Ti, porque eu quero recuperar, eu quero, meu Pai, que tudo aquilo que eu pedi seja restituído nesta tarde. Manifeste, ó Deus, o Teu poder. Do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés. É o dia que o Senhor preparou pra que essa pessoa, meu Pai, saísse daqui com a vitória. Oh, isso, a unção de Deus tá te renovando nesta tarde. Então abra o seu coração, se entregue a Jesus. Diga pra Ele, Pai, eu estou preparando meu coração neste momento, Senhor, pra tomar posse da minha bênção. Esqueça quem está do seu lado agora e se concentre, se conecte com o Pai. Isso, prepare o seu coração para receber a palavra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso, isso, se aproxime. Oh, diga pra Ele, isso daqui, Senhor. O meu coração é Teu, Jesus, eu preciso da Tua direção. Oh, meu irmão, há quanto tempo, há quanto tempo você precisava de um momento assim, Oh, de abrir o seu coração, de se aproximar, de crer que verdadeiramente a unção de Deus está à Sua disposição nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, nega o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite, minha dor. Restitui, e leva-me as águas tranquilas. Lava-me. Restitui, e restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, nega o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui, e põe teu azeite, minha dor. Restitui, e leva-me as águas tranquilas. Restitui, e leva-me as águas tranquilas. Restitui, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui, e põe teu azeite, minha dor. Restitui, e leva-me as águas tranquilas. Restitui, e leva-me as águas tranquilas. Levanta suas mãos mais altas. E o tempo que roubado foi, declare. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Amo daquilo que o Senhor, tem preparado ao que o clama. Queira porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui, e põe teu azeite, minha dor. Restitui, e leva-me as águas tranquilas. Lava-me, Senhor. Levanta suas mãos e tira essa alta, Pai. Oh, meu Deus, tem essa liberdade de restituir, Senhor. Tudo que foi perdido, tudo que foi tirado da vida dessa pessoa. Em nome do Senhor e Jesus, nós cremos, oh Pai. Que o Senhor habita em meus louvores e do Seu povo. Nós invocamos, meu Pai, o Teu nome, meu Pai. Em nossa fé, em unidade de espírito, meu Pai. Determina na saída do mal. Em nome do Senhor e Jesus, nós aderamos que toda amarração caia por terra dos seus caminhos em nome do Senhor. Oh, declara pra terminar. Restitui, declara. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sarabi. Sarabi. Põe, põe, Senhor. E por Teu azeite minha dor. Restitui, me leva minhas águas tranquilas. Lava-me. Restitui, me restitui. Diga obrigado, Senhor Jesus, por Tua presença no nosso melhor. Vamos aplaudi-lo com muita alegria. Só melhor salve de palmas que Ele merece.